Espírito de Deus, sobra hoje aqui Desce Tua unção em cada coração Pai Consolador, enche-nos de amor E sai da minha dor Enche-nos com fogo e poder Derrama Tua unção em poder Teu fogo e poder Derrama Tua unção em poder Fé a fé, sangue a sangue Nem que pra isso eu tenha que escalar o monte Servi a Ti, Cristo, o prazer é todo meu Quem me viu ontem, hoje já não reconheceu A ostentação dos ricos em relação aos cofres Entra em contraste com a profunda pobreza dos pobres Ter dinheiro é bom, ter Jesus é melhor Com a consciência que um dia voltaremos ao pó Eu pedi a Deus pra ser forte e glorioso Afim de executar projetos grandiosos E me fez fraco pra me manter na humildade E me fez fraco pra tentar viver em santidade Eu pedi a Deus o poder sem medidas, enfim Pra que os homens precisassem um dia de mim Mas o teu plano era outro que não era o meu Me fez humilde para que eu precisasse de Deus Hoje vivo na unção, não pelo meu, mas pelo teu poder Estará comigo, aconteça o que acontecer Espírito de Deus, derrama atenção Hoje aqui, em cada coração Espírito de Deus, sobra hoje aqui Desce tua unção, em cada coração Pai Consolador Pai Consolador Enche-nos de amor E sai a minha dor Enche-nos com fogo e poder Derrama tua unção e poder Teu fogo e poder Pai Consolador Derrama tua unção e poder Pai Consolador Pai Consolador Saranossador Enche-nos com teu fogo, poder e amor Cauteiriza as feridas naqueles quem te crê Resgata aquela ovelha que teima em se perder Vai de encontro aos corações petrificados Faz chorar se arrepender e caminhar ao seu lado Restaura a nossa fé Forja a nossa armadura Nem dinamite vai fazer a fissura Aos raios que rasgam as nuvens com tua plenitude Ei você que não se ilude Ei você que não se ilude Que deposita confiança em si mesmo Confia em Cristo, o leão de Deus, o Cordeiro Se humilhe, orando intensamente Se ajoelhe em um ato reverente Clamando por você, clamando por sua família Na tentação a oração é a saída Meu Senhor de caráter irretocável Meu Salvador tua unção é imutável Chegar a vida eterna com a certeza da vitória Jesus é o farol de Deus na escuridão da história Espírito de Deus Só pra hoje aqui Só pra hoje aqui Só pra hoje aqui Desce tua umção do céu Cada coração Pai Consolador Pai Consolador Pai Consolador Pai Consolador Pai Consolador Meu Senhor, peço que me abençoe E alargue as minhas salteiras Que a tua mão, Pai, sempre esteja comigo E me preserves de todo o mal, meu Senhor De modo que não me sobrevenha Nenhum tipo de aflição Amém, amém, aleluia Louvado seja, congregacional, feminino Amém, amém, aleluia Amém, amém Deus está aqui, aleluia Tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como amanhã Que se levanta Tão certo como eu te falo E podes me ouvir O amor É sempre o amor Que clareia o universo Simbeleza uma flor Meu presente A minha estrela eterna O meu rei Rei É tudo o seu castelo Eu sei que nada nesse mundo poderia Oferecer seu sangue em favor de minha vida Com esse gesto Foi quem me provou Que Deus amou o mundo Mas o mundo não amou Abundante Filho Venho no Senhor Uma igreja viva cantando em louvor Uma igreja viva cantando em adoração É o proceder da fé louvando ao Senhor No brilho, no galho, no Deus, na lua O resplendor Embriagado no espírito Antenado no louvor Irmão É desse jeito Que você descobre Meu sangue é vermelho Porém sangue de nobre Sou filho do rei maior Mestre dos mestres Descendente de Abraão O fogo santo me aquece O sangue derramado por Jesus Era vermelho Jesus É a prova viva Eu também sou um herdeiro Deus está aqui Aleluia Tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como o amanhã que se levanta Tão certo como o meu dia fala E podes me ouvir De novo a areia, cor instante Ó grande pai, entrega agora o louvor Bem firme e forte Longe do trote Adoro, Senhor Muito feliz Hoje eu dependo de ti Eu sei que consegui Debaixo de tuas asas Fazer minha família sorrir Hoje eu te louvo, amei Não sou mais um refém Estou do lado, tô bem Graças ao grande rei Hoje em vitória Minha vida continua Longe da tristeza Longe de tanta amargura Porque ele é o meu criador Que seja pra ti Toda honra, glória e louvor E manda eu vou que vou Alegre cantando com o meu Senhor Firmando claro o grande amor Que vem que vem com o meu Senhor E manda eu vou que vou Alegre cantando com o meu Senhor Firmando claro o grande amor Que vem que vem com o meu Senhor Eu sou 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 meu Senhor De novo aí Deus está aqui Aleluia Tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como o amanhã que se levanta Tão certo como eu te falo Se podes me ouvir Abundante filho Venho no Senhor Uma igreja viva canta bem Louvão Uma igreja viva canta bem Adoração É o proceder da fé Louvando ao Senhor Louvão Ah ok Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A terra da sepultura ele faz ressuscitar Pode acreditar que Deus está contigo Deus está comigo, está contigo toda hora irmão Ele é quem liberta, que restaure é a salvação Você é o escolhido, entregue a vida pra Jesus parceiro Deus está contigo por amor, não é por dinheiro Eu sirvo o Deus de Isaac E Abraão Jacó, esse é o mesmo Deus que esteve com o servo Jó Deus está com aqueles que estão no leito de um hospital E também com aqueles que estão na espera da condicional Deus está com a gente aí amados, não se esqueçam Disse só Ele que nos livre, que nos leva para o paraíso No passado eu era trevas, hoje eu sou luz Faz os forços de Satanás, hoje eu sigo o Rei Jesus Deus é nossa rocha, a nossa fortaleza Está com a gente nos momentos de tristeza e fraqueza Deus está comigo e contigo também Só os escolhidos vão morar na Nova Jerusalém E Ele está agindo, ninguém pode impedir Quando Ele está na frente, todo mal tem que sair É só pedir com fé, que já é garantido Deus está contigo O Deus do impossível, vitória vai te dar Até da sepultura Ele faz ressuscitar Pode acreditar Que Deus está contigo Ele é o meu guia, minha proteção Que me ajudou estendendo a mão Me deu perdão, me tirou da lama Me livrou da condenação Eu sirvo a um Deus que é poderoso Que é generoso, que é fiel Onipotente, onisciente Soberano, Deus de Israel Ele é a verdade, Ele é a vida Ele é maior do que os problemas Ele é a paz, Ele é amor Ele é quem pode livrar das algemas A esperança alternativa Que pode mudar sua vida Sara as feridas Ele é maior do que todas as coisas que te escraviza É muito melhor do que a viagem Que você curte na lombra do crack É muito melhor do que as coisas Que satisfaz a vontade da crack É muito melhor do que assinar um B.O. Do que viver na pior Servir a Deus é bem melhor Do que se aprofundar na carreira do pó A experiência na vida louca Mostrou pra um bocado que a vida era pouca E quem não se apegou em Deus acabou Com a cabeça na boca Mas o inimigo não pode tocar em você A não ser se você permitir Porque Deus te deu O livre-arbítrio E é você quem vai decidir E Ele está agindo Ninguém pode impedir Quando Ele está na frente Todo mal tem que sair É só pedir com fé Que já é garantido Deus está contigo O Deus do impossível O Deus do impossível Vitória vai te dar A terra ser futura Ele faz ressuscitar Pode acreditar Que Deus está contigo Pode crer a religião Agradeço de coração A dos dois regros Servos de Cristo Juntos Nesta canção Vamos todos dar as mãos E firmar nossa corrente Mesmo com lutas Batalhas É Deus que está com a gente Entendeu a Bíblia Tá ligado Na história de Jó Mesmo perdendo tudo A fé em Deus foi bem maior E o diabo se levanta E tá doido pra dar o bote Mas com os escolhidos de Deus Ele não pode Os que estão afastados Escuta o que eu digo Volte enquanto é tempo Porque Deus quer estar contigo E pras mães que perderam Seus filhos ainda menor Deus está com eles Estão num lugar melhor Glória a Deus Nosso Pai O Todo Poderoso Sempre está com a gente Esse Deus maravilhoso Vou ficando por aqui Limão E sem esquecer Que Deus está comigo E com você E Ele está agindo Ninguém pode impedir Quando Ele está na frente Todo mal tem que sair É só pedir com fé Que já é garantido Deus está contigo O Deus do impossível Vitória vai te dar Até nascebultura Ele vai ressuscitar Pode apertar Deus está contigo Deus está contigo Deus está contigo Já estou crucificado Com Cristo Agora Posso cantar assim Não sou eu que vivo Mas é Cristo Mas é Cristo que vive em mim Pra quem está em Cristo Não há condenação Nova criatura Uma nova vida Então remova a pedra Faça a sua parte Deus está liberando O seu milagre Há muito tempo Você encontrava Morto espiritual Cativo pelo mal Oprimido Cadeia, corrente São obras do inimigo Praticante da mentira E do engano Na mente Pensamento mundano Vontade de morrer Opressão Deus libera o perdão Transforma o seu corpo Em templo do Espírito Santo Tira o atraso Traz o adianto Santifica o profano Cura a mente do insano Aê Te tira do engano Transforma Saulo em Paulo Que perseguia o cristão Agora prega o evangelho E ganha multidões Eu sou temente aquele Que muda os corações Faz do pecador Pai de nações Ao evangelho Sempre me prontifico Na face dá pra ver Quem é servo de Cristo Aos que querem meu fim Eu digo Aê Aê Esse é o início Jesus é o início O meio O fim O ômega O alfa Está presente em mim Tudo pode Ele é onipotente Não tente se esconder Ele é onipresente Eu falo sério Não passa como Jonas Fugindo do ministério Eu chamo um novo homem Não queira ser um velho Santifica o templo E... Aê 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 Pregue o evangelho Só quem é nova criatura Vai cantar assim Não sou eu que vivo Mas é Cristo Que vive em mim Que vive em mim É Cristo Que vive em mim Que vive em mim É Cristo Só quem é nova criatura Vai cantar assim Não sou eu que vivo Mas é Cristo Que vive em mim Que vive em mim É Cristo Que vive em mim Que vive em mim É Cristo Regatado das trevas agora em novo plano Pra confundir a mente de quem se acha insano Desvaloriza a vida e banaliza a morte Se acha superior, dono da sua própria sorte Confia na sua broca, seu sonho um malote Dinheiro não é a chave pra comprar um passaporte Desmeixo da sua vida, a dádiva divina O plano de salvação, ainda há saída no céu Ainda há lugar, a porta é estreita e você pode entrar Artigo 121, por Deus foi perdoado 5-7, ladrão, agora fica no passado Esquece os armamentos, vai, larga essas paradas A Bíblia é sagrada, agora é a sua arma Entrega a sua vida, hoje pra Jesus No fim do turno você vai encontrar a luz Já estou crucificado A morte do velho homem me livra do pecado A cruz do Calvário, o Cordeiro enviado O sangue derramado e o preço que foi pago Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados Castigados em Jesus, se liga aí Foi na cruz, a morte de Jesus Que nos tira das trevas e nos leva pra luz Só quem é nova criatura, vai cantar assim Não sou eu que vivo mais, é Cristo que vive em mim Que vive em mim, é Cristo que vive em mim Que vive em mim, é Cristo Só quem é nova criatura, vai cantar assim Não sou eu que vivo mais, é Cristo que vive em mim Que vive em mim, é Cristo que vive em mim Que vive em mim, é Cristo Eu sei que a vida não é um conto de fada O importante é ser feliz, essa é a frase mais postada Coloca a máscara, filtro do Snapchat Maquiando a realidade no perfil da internet WhatsApp, cê já sabe que destrói milhares Traz quem tá longe pra perto e separa familiares Dentro dos lares o diálogo não existe mais O item de mais importância é a senha do Wi-Fi Eu vejo o pai e o filho tão longe do outro Eu vejo a mãe queimando a panela no fogo Que mundo louco de valores invertidos O aborto é legalizado e os bichos são protegidos Um país dividido em direita e esquerda E o que mais mata é não ter nada dentro da cabeça Perece, enlouquece por falta de conhecimento Bota o amigo pra fora, põe o inimigo pra dentro E Cristo de braços aberto esperando você O pior cego que existe é o que não quer ver Pra herdar o reino dos céus tem que nascer de novo Amigo do mundo, inimigo do Deus poderoso Eu sei que é osso e é cabuloso esse mundo doente Chacina social, pior que fuzil israelense Milhões por ano, milhares por minuto A ignorância mata por fome de conteúdo São muitas mães de luto, mas a quebrada ostenta Compro a passagem pro inferno de ponto 40 E ninguém mais aguenta sobreviver assim Não vale da sombra da morte, a sorte agonizou seu fim Eu fico assim, querendo lutar por você Bato na porta do seu coração, vem me atender Naquela cruz, sofri como prova de amor Derramei meu sangue, puro pelo pecador Eu sou Jesus, querendo encontrar com você O pior cego que existe é o que não quer ver E aí irmão, que o mundão tem te oferecido Minas de quebrada, craque no cachimbo Universo, um paraíso, claro tentador Mas isso é armadilha que o inimigo preparou Entregou, CB 500 e cordão de brada Pra depois deixar seu sangue escorrendo na calçada Ou ver sua vida descendo sem volta pela privada Abra o coração pra Jesus fazer morada Uma vida restaurada ele tem pra oferecer Pra confundir os sapos que ele escolheu você Revestir sua vida de glória e de poder Batalhar contra o inferno e resgatar quem se perder Vencer toda palavra contrária, lançar por terra Queimar a seta inflamada, lançada dos boca aberta O profeta de calça larga não se rende facilmente A Bíblia é minha quadrada e a palavra entope os pente Vem na mente o poço que um dia eu me afundei Foi quando eu me perdia que Jesus eu encontrei Não me esqueço do charco de lama onde eu estava E se hoje sou o que sou é porque o Senhor me amava Ignorava as heresias que saiam da minha boca Dos tempos que eu pensava ser louco, ser vida louca Tocou meus lábios que confessaram a Cristo Vaso teve que ser quebrado para ser reconstruído Impossível, é claro que é possível pra Deus Até o mar e a tempestade a Jesus obedeceu Agora Cristo vive em mim e não vivo mais Eu não fui eu que o escolhi, mas foi Ele que me escolheu Eu fico assim, querendo lutar por você Bato na porta do seu coração, vem me atender Naquela cruz, sofri como prova de amor Derramei meu sangue puro pelo pecador Eu sou Jesus, querendo encontrar com você O pior cego que existe é o que não quer ver Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu Filho unigênito Para todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha vida eterna Deus amou o mundo, não apenas o crente O sacerdote, o religioso Mas também os loucos, viciados, bandidos, traficantes O amor de Jesus está aí Basta abrir os seus olhos, seu coração E deixar Ele transformar a sua vida A decisão é somente sua É somente sua A palavra de Deus diz Pai enviou o seu Filho unico amado Por amor de muitos aqui na terra E este Filho padeceu E morreu E deu o seu sangue Por amor de muitos E assim O Espírito de Deus Pudesse habitar em cada um de nós Eu navegarei No oceano do Espírito Eu navegarei Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Vem ao Deus o meu amor Espírito, Espírito Espírito, Espírito Que desce como um fogo Vem com um fogo Vem com um fogo Vem com mim Vem comer em pentecostes E enche-me de novo De novo, de novo Eu adorarei Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma, sem nenhuma explicação Eu adorarei Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma, sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem comer em pentecostes Vem comer em pentecostes Vem comer em pentecostes E enche-me de novo De novo e de novo Espírito, Espírito 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 de Deus Que desce Que desce como fogo Desce, desce Desce, desce Desce, desce Vem comer em pentecostes Vem, vem, vem E enche-me de novo E enche-me de novo De novo e de novo Espírito de Deus Fraco Eu sei que sou Meu Senhor Pra ti quero viver Pra ti quero viver Meu Senhor Quero sempre te obedecer Sei que eu errei E arrependido estou E arrependido estou Me dê o teu perdão Meu Senhor Inimigo vai se levantar contra mim Mas eu não vou desistir Jesus Pra ti quero viver Sei que falha o som Não sou merecedor Não sou merecedor Não sou merecedor Não sou merecedor A ti quero viver Como pecador Sei que sou a Deus Estou aqui Quero o teu perdão Meu Pai não posso mais viver sem ti A minha vida sem você não faz sentido Me sinto só Me vejo perdido Como criança em teus braços Quero me jogar A tua presença Meu Deus Não vou mais abandonar Pode crer Eu quero viver pra ti Se não fosse o Senhor Oh Pai não sei o que seria de mim Viver e aprendendo Assim eu vou Descansar nos teus braços É o que eu mais quero Senhor Me dê sabedoria E discernimento E muita força Que minha fé Não seja levada com vento Oh Pai Não deixe-me enfraquecer Meu coração É teu Pra te quero viver Escute o meu pensamento Oh Deus nessa canção Que ela suba ao céu E toque o seu coração O meu passado De falhas Eu já deixei pra trás Hoje sou renovado Egito Nunca mais O inimigo Pode até tentar Me derrubar Mas por Cristo Eu tô E chega de falha O inimigo vai se levantar Contra mim Mas eu não vou desistir Jesus Pra te quero viver Sei que falhe o som Não sou merecedor Não sou merecedor Jesus Pra te quero viver Muda a vida Em sua palavra Sempre consciente Quero demonstrar O meu amor Ser inteligente Vou abrir meu coração Com tudo te louvar Na certeza Que os meus pecados Irá perdoar Não sou ninguém Senhor Mas hoje dobre os meus joelhos E com os ouvidos Atentos A todos seus conselhos Sua palavra Abrirei E sei que vou te ouvir Mas sem lembrar do mundo Sem pensar em desistir Senhor Sei que é difícil abrir meu coração É só sondar e ver que parte dele é ilusão São sonhos tão pequenos e poucos que se realizam Mas na esperança muitos são os que se concretizam Meu Deus Como é difícil de viver aqui E ao lembrar do meu passado Chego a sorrir Repara não Senhor Pois eu sou meio grosso Aprendi que o teu reino é tomado por esforço Sobreviver pra te adorar É o que eu mais quero E passar eternidade contigo eu espero Sem desanimar e sempre continuar de pé Mas tudo isso em nome de Jesus de Nazaré O inimigo O inimigo vai se levantar contra mim Mas eu não vou desistir Jesus Pra ti quero viver Sei que fale o som Não sou merecedor Eu sou meio Jesus Pra ti quero viver Sublime linda Senhor Pra mim é tua presença Que ela seja minha vida cada dia mais intensa Meu Deus Meu Pai Nasci pra te adorar A favela te adorando Adoração periférica Meu Deus Serve o seu eu sou Na sua presença Minha vida Assim levando voo Sempre vou te amar Porque sempre me amou Com toda minha força te adoro Meu Senhor Ó Deus do impossível Que fez os céus e o mar Sem medo contigo Quero para sempre ficar Quero te louvar Te glorificar Pois tu és O único digno De se adorar Meu Deus O estenderam numa cruz Meus pecados Levou sobre si Meu Jesus Uma lágrima de dor E sofrimento Do seu rosto Desceu Por todos nós morreu Jesus Filho de Deus Mesmo eu cedo Um homem pecador Tu sempre me amou Nunca me abandonou Esteve ao meu lado Sempre me ajudou É pra ti Jesus Que eu dedico esse louvor O inimigo vai se levantar contra mim Mas eu não vou desistir Jesus Pra ti Pra ti Pra ti Quero viver Quero viver Quero viver Quero viver Tudo assim A impressão que o mundo todo É contra você A depressão que te massacra E quer te vencer Já pesquisou no Google Um jeito de se matar Perdeu a fé que é o escudo E não quer mais caminhar Cada passo que dá Vai pra longe do pai E o vazio só aumenta Quanto mais longe cê vai Cê dorme com problema Acorda com problema Se sente algemado Mesmo estando sem algema Experimenta o pior estágio da solidão Se sentindo sozinho No meio da multidão Cê tá pensando em desistir Te compreendo Irmão a luta não é fácil Nós somos de carne e osso Não somos homens de aço Choramos, clamamos, gritamos Perdemos, amamos Sem ser amados Damos e não recebemos Sentimos tristeza Sentimos saudade Choramos em frente ao espelho Por conta da vaidade Somos magros demais Gordos demais Altos demais Baixos demais É muita pressão, meu amado Tinha um sistema Que criou um padrão de beleza E quem não se encaixa Passa uma vida inteira frustrado Sofre na frente do espelho Sofre no fundo da cela Sofre no banco da praça No corredor do hospital Sofre por falta de escola Sofre por falta de emprego Sofre por falta de amor Irmão, os dias são maus E o choro parece não acabar Mas o amanhã vai ser melhor Pode acreditar Por mais duro que esteja aqui Soldado Fé Caminho e sol São as ordens do seu comandante Avante Amanhã Vai ser melhor Por mais duro que esteja aqui Soldado Fé Caminho e sol São as ordens do seu comandante Avante Amanhã Vai ser melhor Vai ser melhor Derrota 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 faz parte da vida de um campeão Derrota faz parte da vida de um campeão Da vida de um campeão Por vezes temo que enfrentar a cova do leão Igual Daniel O Egito faz parte A fornada faz parte O deserto faz parte Deus nunca te prometeu a facilidade Mas deixou bem claro Que toda luta dessa vida dura Não pode de forma alguma se comparar com a glória futura Por mais duro que esteja aqui Soldado Fé Caminho e sol São as ordens do seu comandante Avante Amanhã Vai ser melhor Por mais duro que esteja aqui Soldado Fé Caminho e sol São as ordens do seu comandante Avante Amanhã Vai ser melhor Romanos capítulo 8 Verso 18 Caminho e sol Nada do que a gente passa por aqui Pode ser comparado com a glória que será revelada no futuro Nós estamos passando por uma viagem E nessa viagem teremos lutas, problemas, aflições Mas nada se compara com a alegria da chegada ao destino A nossa pátria é o céu O amanhã vai ser melhor 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 Deus, estende as tuas mãos Deus, me trato a salvação Pois eu sei que podes me tirar dessa ilusão Deus, estende as tuas mãos Deus, me trato a salvação Pois eu sei que podes me tirar dessa ilusão Hoje me lembrei de quando te encontrei De quando me usou pela primeira vez Me vejo perdido nessa ilusão Bebidas e frevos, coisas do mundo Mas hoje te peço Tenha misericórdia Senhor, preciso te sentir de novo, te ouvir Não mereço mais, sei Seu amor também é pra mim Por isso eu te peço Me perdoa pela minha ignorância Achei que esse mundo poderia me adiantar Mas hoje me reconheço Só tu podes me salvar Me salvar Me salvar Aqui estou em companhia com a solidão Céu tá estrelado, porém não vejo solução Aqui prostrado não consigo reagir Será que esse senhor será mesmo o meu fim? Tinha tantos planos, me formaram um casamento Porém hoje o que tenho é tristeza e lamento O meu é que arrogância me trouxeram até aqui Sozinho, sem família, sem ninguém pra dividir Meus problemas, minhas dificuldades Virei escravo, fui alto da minha própria iniquidade Quantos irmãos feriram e com meus atos e palavras Fazia tudo ao contrário do que eu mesmo pregava Me desviei do foco de ti Senhor, me afastei no fundo do poço Sem nada, olha onde eu parei O dinheiro não compra O que o homem mais precisa Seu amor, tua presença não tenho mais em minha vida Hoje o que eu mais quero, pai, é o teu perdão Não está sendo fácil, mas me prosto ao chão De joelhos imploro, não me deixe mais aqui De hoje em diante, Deus, só confio em ti Senhor, preciso te sentir, de novo te ouvir Não mereço mais, sei Seu amor também é pra mim Por isso eu te peço Me perdoa pela minha ignorância Achei que esse mundo poderia me ajudar Mas hoje reconheço, só tu podes me salvar Me salvar Por várias opções, sei que fiz escolha errada Joguei tudo pro ar, fiquei sozinho nessa estrada Estrada da dor, que me fere como um espinho No profundo da minha alma, despedaçado No lixo, nem tudo está perdido Também quero voltar, acordar pra realidade Com meu futuro poder sonhar Achei que iria dar conta de lutar com minhas ações Não imaginava eu que o fato seria tão grande em minhas costas Quanta saudade, meu Deus Eu tenho da minha filha, da minha esposa Que não vejo da alegria da família Se eu tivesse outra chance, com certeza iria voltar Pro meu Deus, pra minha família e nunca mais me afastar Filho, estou aqui, estou a te ouvir Nunca te abandonei, sempre estive aqui Não tem mais Eu tive chorar, tive se prostrar E hoje estou aqui, para te salvar Filho, estou aqui, estou a te ouvir Nunca te abandonei, sempre estive aqui Não tem mais Eu tive chorar, tive se prostrar E hoje estou aqui, para te salvar Pode voltar Falar que ama Jesus Cristo é muito fácil Quando ele dá um carro, emprego, salário É fácil Você amar um Deus que te prospera Que suple sua vontade, dá tudo o que espera Faz a gente colher, onde a gente semeia Que queima principado e quebra as cadeias Mas hoje eu vim guiado, não foi pra te ensinar Foi só pra perguntar, se você sabe amar O amor é paciente, o amor tudo espera O amor em tudo crê, o amor tudo supera Se é preto, branco ou rosa, a cor dele não importa O amor tudo sofre, o amor tudo suporta Vamos aprender a amar e parar de se matar Deixar de egoísmo e parar pra pensar Minha Bíblia pergunta, como pode um cristão Falar que ama Deus, se não ama seu irmão Hipocrisia é mato, pra ganhar salvação Mas vê se não esquece, sem amor não sobe não Tá faltando respeito, tá faltando amor Jesus trouxe pra terra e o homem ignorou Eu te pergunto, se você sabe amar Olha pro alto, para de se matar Caixão lacrado, porque não pediu perdão Só não esquece, sem amor não sobe não Eu te pergunto, se você sabe amar Olha pro alto, para de se matar Caixão lacrado, porque não pediu perdão Só não esquece, sem amor não sobe não Achou que era mais fácil fazer rebelião Melhor um homicídio do que pedir perdão Não é assim não, o amor tá preso em você Libera o perdão, menos guerra, mais poder O sangue derramado, amor incondicional A luta não é no braço, é espiritual Irmão matando irmão, filho matando pai Um 33 na quina, mais um louco que cai O amor aqui é lenda, se foi e não voltou Enquanto isso, os de menor vai tocando o terror Eu sei que Deus me ama tanto e ama você Mas o diabo na assúcia fez você perder Dignidade, o respeito, a consideração A paz, o amor, a liberdade e a salvação Mais uma voz se cala, no meio da favela Mas e o Deus o tenha, só sangue nas vielas Na falta do amor, o ser humano se explode Sem ter discernimento do que pode ou não pode Se mata, estraçalha, a tira se acaba A morte vem cortando e a vida se rasga Eu te pergunto, Jão Será que cê tá cego? Ao invés de ir pro céu, cê tá descendo pro inferno Olha pra Jesus Cristo com o joelho no chão E vê se não esquece, sem amor não sobe não Eu te pergunto se você sabe amar Olha pro alto, para de se matar Caixão lacrado, por que não pediu perdão? Só não esquece, sem amor não sobe não Eu te pergunto se você sabe amar Olha pro alto, para de se matar Caixão lacrado, por que não pediu perdão? Só não esquece, sem amor não sobe não Eu te pergunto, sem amor não sobe não Olha pro alto, para de se matar Caixão lacrado, por que não pediu perdão? Só não esquece, sem amor não sobe não Eu te pergunto, se você sabe amar Olha pro alto, para de se matar Caixão lacrado, por que não pediu perdão? Só não esquece, sem amor não sobe não Sonhamos, queremos, conquistamos Mas quando perdemos, dizemos, ó Deus, por que não olhar pra mim? Às vezes queremos o que nem precisamos Não importa, somos ingratos Murmuramos mesmo assim A Titã 150 não tá bom Quer uma melhor A casinha humilde que cê mora, não tá bom Quer uma maior O problema não é querer O problema não é sonhar O problema é reclamar Pensando naquilo que você nem tem E esquecer de agradecer Esquecer de valorizar Coisa simples que Deus te deu Mais valioso que as notas de cem Carinho de um filho Um abraço de um amigo Um beijo da sua esposa Ouvir eu te amo Na sua coroa Tem dinheiro que compra Só tua graça bastaria, ó pai Pra que eu pudesse ser feliz Pra que eu pudesse ser feliz Mas não é bem assim Nossos desejos não tem limite Não tem limite A guerra é espiritual Eita como o mundo tem por oferecida Com uma mão e tirar com as duas Sem se perceber Tá embaçado acompanhar a evolução Meu iPhone saiu de moda Te apresento a ingratidão Porque não tenho a casa que eu queria ter Um iate igual do Neymar Não deu pra comprar, por quê? Meu braço não tem Rolex de ouro Meu carro não tem DVD E nem banco de couro, por quê? Não posso passar férias no Havaí Porque não tenho aquele emprego que eu tanto pedi Porque não tenho um corpo perfeito Não tenho a roupa, o tênis que eu quero comprar Não tenho dinheiro Porque não posso dar o brinquedo que meu filho quer Porque não posso dar uma joia pra minha mulher São tantos porquês que eu vou enlouquecer Por morando pelo que eu não tenho Esqueço de agradecer Só tua graça já me basta, pai Pra que eu seja feliz Só tua graça me basta Deu bem mais valioso Pra morrer por mim Pra morrer por mim E só tua graça já me basta, pai Pra que eu seja feliz Só tua graça me basta Deu bem mais valioso Pra morrer por mim Pra morrer por mim Pra morrer por mim Pra morrer por mim Vai brincar com seus filhos E diz eu amo vocês Pelo sorriso deles Nem faz falta o Playstation 3 O amor Ainda não vi pra vender nos shops Problemas trazem sofrimento Mas Deus é mais forte E não se engana Não erra Não falha Não me dá tudo o que eu quero Mas o que eu preciso Não falta O Salmo 37 Diz o seguinte, irmão Que nenhum justo há de mim Diga o pão, não Então deixa Deus agir Deixa Deus operar Não é pra entender É pra sentir Confiar Se entregar O Deus que salvou Daniel da cova do leão Quer te salvar Dos maus desejos Do seu coração E quer te libertar Da escravidão Se ele falasse com você Ele falaria Tamo junto, irmão Só tua graça já me basta, pai Pra que eu seja feliz Só tua graça me basta Meu bem mais valioso Pra morrer por mim Pra morrer por mim Pra morrer por mim Pra morrer por mim Só tua graça já me basta, pai Pra que eu seja feliz Só tua graça me basta, pai Meu bem mais valioso Pra morrer por mim Pra morrer por mim Pra morrer por mim Pra morrer por mim Por mim Por mim Pode voltar Pode voltar Milagre 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 Não por mim De tudo a conclusão é vaidade Eu conheci a verdade Antes que tudo acabasse Hoje me peguei Lembrando de parceiros Infelizmente Infelizmente não mais vivos Diziam assim Não por milagre Encontrei Jesus Encontrei Jesus atrás das crades Acessão de pedra Voltar a amar WT WT Barato é louco irmão Jamais imaginei glorificar a Deus Do meu som Fui transformado Então se isso não é milagre O que é milagre? Só dinheiro no bolso e prosperidade Pergunta pra mãe do moleque Que Jesus transformou Se ela trocaria esse milagre Pelo apém salvador Você não precisa de palácio Nem de castelo Pra ver que Deus faz milagre Na sua vida Ele é por você Não precisa de doce Nem de camaro amarelo A felicidade em Deus Vai além das armes e do plaquê Ele muda o drogado assassino Seguestrador Só basta querer Ele faz a conteste Vira do avesso Você não vai entender Transforma o monstrão Mais periculoso da sua quebrada Deus é mais da paz Te cura Resgata Salve Restaura Sou por milagre Muitos olhavam para mim Sou por milagre Com os olhos viviam assim Sou por milagre Encontrei Jesus atrás das crades Muito não sabe Mas milagre É sua especialidade Sou por milagre Muitos olhavam para mim Sou por milagre Com os olhos viviam assim Sou por milagre Encontrei Jesus atrás das crades Muito não sabe Mas milagre É sua especialidade E o milagre da vida Foi concebido Dando luz lá no Calvário Matírio Pra nós foi alívio Querido Não vejo motivo Pra tanta revolta Se o sol Brilhou pra todos Fazendo justiça Lá no Cogot em prol Da humanidade flagelada Atrás dos cárcere Ele te viu além da cruz E se tornou um marte Mas o inimigo segue Empregos menor na biqueira Lei do Brasil não permite trampar Ele assina sua carteira Agora faz parte da firma de ferramenta É respeitado O pressor Te dá o cargo E o pagamento adiantado E vai rasgando cofre de nobre Pobre no corre do cobre Antes dos dezenove morre A terra encobre Meio de camarão e hielo Eu de chinelo amarelo Obrigado não quero Prefiro meu ferro Meu mundo paralelo E vai roubar De garubou Atrás dos fumê Eu vim rodar Não adianta que Quantos piquiquimê Retroceder Esse imenso mundão Na vibe da ostentação Jão Não deixe sumir Diluir a humildade do coração Drão Vi na bíblia Fuga A saída pros meninos Milagre Da absolvição das grades Que aprisiona o íntimo Socorre lá Muitos olhavam para mim Socorre lá Com os olhos vizinham assim Socorre lá Encontrei Jesus atrás das grades Muitos não sabem Mas milagre é sua especialidade Socorre lá Muitos olhavam para mim Socorre lá Com os olhos vizinham assim Socorre lá Encontrei Jesus atrás das grades Muitos não sabem Mas milagre é sua especialidade Muitos olhavam para nós Apenas com o olhar diziam Esses aí Nunca vão passar do nada que são Mas Jesus Não nos olhou com o olhar de condenação Ele nos olhou com o olhar de amor E nós aceitamos este amor E o milagre aconteceu em nossa vida Muitos podem ter passado Encontrado por sua vida Com esse mesmo olhar de condenação Mas neste momento Jesus está te olhando Aceite o seu amor E veja o milagre acontecer em sua vida Quando você se perguntar daquela cruz E o porquê do sofrimento Por quê? Todo sentido é tão fácil de entender Foi por você Foi por você que eu me entreguei E por aquele que você feriu também Eu sou o próprio amor Deus salvador Segura minha mão E vem Daqui a poucas horas eu irei me entregar Angústia é grande E eu não paro de chorar Transpiro sangue e minhas lágrimas pintam o chão O amor que gera sacrifício Produz salvação Pai Eu sei que vou morrer por filhos que são maus Que ao invés do amor Sempre preferiram o caos Morrer pelos filhos que matam E pelos que morrem Por quem pratica o mal E pelos que por eles sofrem Morrerei por alguém Que matará meu povo Mas em Damasco O farei um homem novo Morrerei Pra trazer vida plena e que transborde Mas vou usar meu nome pra lucrar com a minha morte Mas mesmo assim eu sei que tudo valerá a pena Eu sou o amor e minha justiça absorve a pena Não fugirei da dor da humilhação nem das feridas Jamais fugiria da cruz dela transborda a vida Foi por você que eu me entreguei E por aquele que você feriu também Eu sou o próprio amor Deus salvador De amor é a minha mão Pelos que me buscam onde os homens me escondem Pelos que veem minha face e honram meu nome Por quem não me conhece mesmo assim ajuda o próximo E por quem diz que me conhece dissemina o ódio É pelo pecador sincero que eu amo tanto E pelos falsos mensageiros que se acham santos Por quem me trai com beijo e diz ser um dos meus discípulos Pelo ateu que ame é nele sim que eu acredito Não pelos ritos nem por mitos e nem heresias Tome cuidado líderes é por vocês minha ira A prostituta o ladrão o mendigo drogado Derramarei meu sangue pra lavar os seus pecados Eu pago o preço te absolvo do peso da lei Só peço ame seu irmão como eu também te amei Por quem seria apedrejado por homens hipócritas A cruz não é o fim três dias estarei de volta Foi por você que eu me entreguei E por aquele que você feriu também Eu sou o próprio amor Deus salvador Deus salvador Segura minha mão E vem E vem E vem E vem E vem Foi por você que eu me entreguei E por aquele que você feriu também Eu sou o próprio amor Deus salvador Segura minha mão E vem Yeah Yeah Flatbord X Novo cenário Levando o Senhor Aleluia Pai Eu tenho tanto pra falar Pois o seu amor me faz cantar Eu não quero nada mais Do que teu nome exaltar Sou um instrumento em tuas mãos E sem tua graça eu fico sem chão Fora da tua vontade Eu não vou ficar mais não Pai eu preciso de viver Cumprir o meu chamado E merecer Graça e vencer Morte a paz interior Para vencer Levar a tua palavra Ao cativo e oprimido Libertar E em teu nome proclamar Meu Deus Deus eu tenho tanto pra dizer Não vivo sem você És o meu Deus És o meu Deus És o meu defúgio Pai vem me fortalecer Tudo está tão difícil aqui Mas com tua força vou seguir Meu Pai Meu Pai Meu Pai Meu Pai Preciso de você Quantas vezes eu precisei De alguém ao meu lado De suporte Atravessei Desertos Que nos alvos Não desfoque Não sufoque Permaneça O que passa na minha cabeça Não importa o que aconteça Levante e seja forte Mas tá difícil sim Me vejo com a boca no pó Tá difícil aqui E sem você fica pior É possível vencer Me lembrei da vida de Jó Que mesmo ao padecer Sabia que não estava só Só peço Pai Que seja sempre o meu refúgio A alegria pra minha alma Mesmo em dias de luto Tenho muito a te dizer Sei que o sentimento é mudo Mas me calo diante do poder Do criador de tudo Deus eu tenho tanto pra dizer Não vivo sem você És o meu tudo És o meu refúgio Pai vem me fortalecer Tudo está tão difícil aqui Mas com tua força vou seguir Meu Pai Meu Pai Meu Pai Preciso de você O seu amor me constrange Eu não consigo imaginar O que seria de mim Sem tua presença me guiar Dias nublados passei A telha aguento a tempestade Nem revestiu de coragem Venci a dificuldade Meu dever Nessa imensidão de dúvidas É te oferecer Pra responder as perguntas Perfeito poder Que convence quem o escuta Experimente você Ouvi-lo em suas súplicas Jesus Um Pai de amor Disposto a abençoar Independente do que pensa Ele quer te conquistar Ele quer te conquistar Porque o Deus que tudo pode Só não pode te forçar Mas é desejo dEle que você deixe Ele te ajudar Deus eu tenho tanto pra dizer Não vivo sem você És o meu tu És o meu refúgio Pai vem me fortalecer Tudo está tão difícil aqui Mas com tua força vou seguir Meu Pai Meu Pai Meu Pai Preciso de você Meu Pai Meu Pai Como o Pai se deleita nos seus filhos Tu me amas Senhor, tu me amas E a-me imensamente As águas que furam Águas tranquilas que nascem do trono Águas tranquilas que fluem dos teus rios Senhor te agradeço de todo o coração Com todo o meu amor que te ofereço essa canção Humilde e mais sincera do profundo da alma do rio Imenso de sua glória quero navegar nas águas Meu Deus muito obrigado por comigo sempre estar Me protegendo e me guardando aonde quer que eu vá Na alegria e na tristeza és meu consolador A majestade, honra e glória só pertence ao meu Senhor Amigo de verdade com quem posso contar Ao som do seu espírito que me dá forças pra lutar Neste momento a lágrima cai e molha o papel No mundão são tantas lutas mas o meu Deus é fiel Sabedoria e entendimento tem me dado ministério pregadores No seu nome tá firmado nas suas mãos Senhor Entrego tudo que seja feita a tua vontade Deus acima de tudo E aleita dos seus filhos Tu me amas Senhor Tu me amas Senhor tu me amas e ame imansamente as águas que curam e restauram águas tranquilas Que nascem do trono águas que fluem do teu rio Bom, mais uma vez estou aqui ó Prostado aos pés da cruz Clamando pelo santo nome de Jesus Sei que no caminho eu não estou sozinho Pois sei que meu Senhor sempre está comigo E mesmo quando tudo na minha vida não vai bem Eu continuo olhando para ti Eu vou mais além Sempre me dá forças, me coraja a lutar E sempre me incentiva a continuar Muito obrigado Senhor, pois tem cuidado de mim Companha meus partos sempre firme E não me deixas cair na tentações do inimigo Me livra do perigo Meu verdadeiro amigo que sempre está comigo Eu sei que em ti ó, eu posso confiar Até os meus segredos pra você posso contar Quando estou com algum problema, converso com você Pois sei que és o único que pode me entender Como paz e valência dos seus filhos Tu me amas, Senhor tu me amas E ame imansamente as águas que curam e restauram Águas tranquilas Águas tranquilas Que descem do trono Águas tranquilas Que fluem dos seus rios Jesus, 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 Jesus Lembra que Jesus morreu, foi por você Será que não pode perceber Será que aquela cruz não é seu fim, não? Pois ele vive, creia nisso, irmão Cada chicotada que meu Jesus levou Ele passou, foi por amor Amor por mim, amor por ti Aquela cruz não era o seu fim E só agora posso entender Ele morreu pra que eu possa viver Muito obrigado meu Deus, tamanha gratidão Enviou seu único filho pra transfer a salvação Eu grito pro mundo que não vou deixar de te servir Sou muito grito pelo que meu Deus fez por mim Eu vou, eu vou, vou seguir aquele que primeiro me amou Eu vou, eu vou, vou seguir aquele que me amou Eu vou chegando, ô, nos quatro cantos eu vou Lembrando sempre daquele que me amou Alcaziões na vida fizeram pensar É dessa forma, pai, que eu quero te adorar E não importa, ó Deus, o que vai ser de mim Sucesso é garantido apenas em te servir Olha os meus status e diga quem eu sou Eu escolhi a fé, viver com meu Senhor Moleque louco sabe aonde me encontro Na casa do Senhor, realizando sonhos Esse é meu futuro, essa é a minha vibe Te adorando, Deus sempre, até mais tarde Eu grito pro mundo que não vou deixar de te servir Sou muito grato pelo que meu Deus fez por mim Eu vou, eu vou, vou seguir aquele que primeiro me amou Eu vou, eu vou, vou seguir aquele que me amou Eu vou, 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 eu vou Música Começando aqui e por todo o sempre O amor de Deus vai me acompanhar Ele prometeu, jamais vai deixá-lo Você não estará sozinho a vagar Deus vai te amparar Sobre o olhar ganancioso dos oportunistas Que vive às custas da desgraça da periferia Naquela noite ele tomava uma importante decisão Queria ser considerado ter moral Por que não? O clima era hostil pra quem não se garantia Era o papo que rolava entre os manos da esquina Ouviu isso a vida inteira Resistia toda vez Mas agora finalmente O efeito inevitável é sua mente Cauterizada aos 16 Sua insegurança Seu medo e amargura Agora som de ferro Tô preso na cintura Mas quem é que não se lembra De sua infância? Bati a bola e ia pra igreja Desde criança Quando nasceu foi consagrado a Jesus Sua mãe já o abençoava Mesmo antes de dar a luz Mãe que hoje só vive Em seus pensamentos Desequilíbrio agravado Pelo seu falecimento Estava tão difícil Se conformar com a perda Mas não faltou consolo É de graça Primeira aliviava Sua cabeça Com a mente entorpecida Quanto mais ele usava Mais ele queria Sabia que era mal Mas deixou brecha A maldição hereditária Se manifesta O grande ciclo vicioso O pai é um alcóol Atra de geração e geração Situação piora A grande ceifa A morte faz a colheita Quanto mais jovem Melhor Sangue e taça Bandejos traficantes Brindando as estatísticas Anualmente crescendo Milhões de vidas perdidas Somado a ignorância Dos meus irmãos em Cristo Religiosidade inconsequente É o que mais se tem visto Sempre julgado e condenado Por eles ele morreria Mas o pai da misericórdia Com amor lhe dizia Com amor lhe dizia Começando aqui E por todo o sempre O amor de Deus Vai me acompanhar Ele prometeu Jamais vai deixá-lo Você não estará Sozinho a vaga Deus vai te amparar Mudança inesperada E repentina As drogas mais uma vez Mudando os rumos De uma vida Depois de alguns meses Ele conseguiu Considerado e respeitado Como nunca se viu Assaltante, cabuloso Conhecido e temido Andam dizendo por aí Altos homicídios Mas o vício incontrolável Seu pior inimigo Só metendo as fita Tava ficando difícil Mas coincidência ou não Foi informado Que o traficante lá da área Foi fuzilado Tinha amigos influentes Ele tinha os canal Do tráfico lá da área O sucesso natural Então tinha que ser rápido Arrou o esquema Casinha feita Pilantragem Eliminou a concorrência Se tornando eficiente Executou do plano do sistema No objetivo de acabar com a nossa existência Através da nossa alta destruição Enquanto matamos uns aos outros Eles lavam as mãos Já nas primeiras semanas Os resultados Do inferno ao céu Num instante Dinheiro rápido e fácil Agora sim Tranquilidade financeira Era só pedra da boa fileira De pó na mesa A sua casa Humilde já não era mais a mesma A alta As minas chegando Festa a semana inteira Vários clientes Autos plano importado Negócio bem sucedido Comprou até um carro Problema aparentemente resolvido Mas só ele sabia Por dentro Vários conflitos O seu passado recente Cheio de horrores Dificuldade de lidar Com seus novos valores Ligar a TV e indicar A palavra bate forte Pastor dizia Que o salário do pecado É a morte Ele queria reagir E voltar atrás Pensava não ser digno Não conseguia mais Ergueira a sua cabeça E olhar pro céu Perdi perdão a um Deus Tão santo e tão fiel Um amor tão perfeito Ele não compreendia mais O Pai da misericórdia Com amor lhe dizia Com amor lhe dizia Começando aqui E por todo o sempre O amor de Deus Vai me acompanhar Ele prometeu Jamais vai deixá-lo Você não estará Sozinho a vaga Deus vai te amparar Soub de uma notícia Por um dos seus aliados Meteu os ganhos no mercado No fim do ano passado Polícia tava com vídeo Do circuito fechado Imagem muito precária Mas ele foi filmado Na lista dos suspeitos Estava agoniado Muito nervoso Sai de casa Quer se distrair Hoje tem festa na cidade Ele quer curtir Arrumou uma companhia Mina de preza Tavam se encarando Desde o começo da festa O beck nas ideias DJ rolando o peso Disse que ia ficar A noite com ela mesmo Mas era só o primeiro Encontro de muitos outros Que viriam pela primeira vez Ele se apaixonaria Pois naquela noite Ele exagerou Cheirou demais Seu organismo Não suportou Fortes convulsões Parada respiratória Fazendo respiração Desesperada Chora Massagem cardíaca Momento crítico Mas pra seu alívio Começa Recuperar os sentidos A ambulância É chamada Foi socorrido a tempo Depois do susto emocionado Agradecimento Prometeu que jamais A deixaria Pacto de sangue Te devo minha vida A mudança de planos Veio logo em seguida Estudar Trabalhar Ter uma família Dois meses de tentativa Bem sucedida Mas a casa caiu Ele devia Ele devia A polícia prendeu A justiça julgou 25 de cadeia Pelo mal que causou Uma semana trancado já Não aguentava Primeira coisa que aprendeu Foi a matemática Trair a mais neurose É igual a estocada Polícia mais combatia É igual tortura Na madrugada Depósito de bicho Terror em alto nível Tragédia nacional Sobrenome Presídio Mas até que enfim Uma carta Um alívio Sua mina escreveu Tá esperando um filho Disse que encontrou Alguém que ajudaria Disse que encontrou Uma nova família Bem em frente a boca Fizeram uma igrejinha Que ela tava frequentando Quase todo dia Boa notícia interrompida Pela rotina Mas dessa vez firmou Houve mudança de clima O tema principal Nunca muda Rebelião Sinônimo de liberdade Aqui vem fogo no colchão O desejo de fuga Agia no coração Um plano suicida Contra o pastor alemão Contra a grande muralha Que faz a separação Contra a Tereza Fajusta Que o deixou na mão Contra um fuzil HH Que tira a respiração Pelo projétil Maldito Que atravessou O pulmão Ó Senhor O que aconteceu comigo Senhor Eu que andava em Teus caminhos Senhor E agora ando pelo caminho Da morte Ó Deus Eu sei que não sou digno De Ti Senhor Mas eu te peço perdão Tenha misericórdia de mim Salve a minha família Pois só Tu tem o poder De salvar a minha alma Cansada Senhor Me liberta ó Deus Das chamas do inferno Me perdoa Pois me disseram Que Tu não existia Eu quis acreditar nisso Tenha compaixão de mim Ó Jesus E aceita essa minha última prece Amém Ainda hoje Estarás comigo no paraíso Amém 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 Amém